Eu vivo o campo, eu amo o campo, amo acompanhar a máquina, eu ando nesses talhões aí com o maior prazer do mundo, é muito tranquilo. A vida no meio florestal é muito legal. Eu nasci lá no São Caetano, município de Capelinha, então me formei em técnico agrícola. Quando terminei o curso, em 1985, aí fui trabalhar em uma fazenda de café, próximo à Capelinha mesmo. Em seguida, entrei para a antiga Césita, que hoje é a Perã. Eu sou natural de turmalina, eu iniciei o meu trabalho em loja de material conção, trabalhando com meu tio. Meu pai tinha um sonho de montar uma cerâmica, ele montou essa cerâmica e eu fui trabalhar com ele. Um belo dia, o Humberto me convidou para fazer um trabalho na Irapé, para ele. E que em seguida, a gente montaria uma empresa. Foi onde surgiu a Reflorestar. Para que a gente iniciasse esse trabalho, a gente precisava ter equipamento. O primeiro Feller que nós adquirimos, nós não tínhamos nem cliente para esse trabalho. Mas o pensamento é que se a gente queria entrar no setor, a gente precisava ter os equipamentos. Essa máquina chegou e logo que ela chegou, a gente já conseguiu contratos para prestar esse serviço. A Reflorestar, ao longo do tempo, ela foi se desenvolvendo. Ela tem como missão criar e viabilizar soluções dentro desse ambiente florestal. E assim nós fomos trabalhando. Dentro dessas necessidades, essa relação com a Jondira é muito forte, porque a Jondira é uma empresa que tecnologicamente está sempre avançada, está sempre na frente. E isso faz com que a gente tenha equipamentos com condições de ter performance alta. Então a parceria nesse aspecto é extremamente importante, porque nós temos um objetivo, que é o atendimento do nosso cliente, entregar para ele de uma forma surpreendente, que ele receba mais do que ele está esperando. E para isso a gente precisa ter equipamentos confiáveis, equipe bem treinada e ter toda uma estrutura de suporte para que isso aconteça. A Jondir nos oferece um suporte muito bom. Eles têm um estoque de peças, um apoio pós-venda fantástico, né? Com peças, com mecânicos de alta qualidade, que entendem do negócio. E isso a Jondir tem feito muito bem. A sustentabilidade, com certeza, é um dos pilares da Reflorestar. Por isso a gente está sempre buscando equipamentos que tenham uma performance melhor. Só para você ter uma ideia, onde a gente fazia 60 mil metros cúbicos, a gente tinha quatro máquinas e nove operadores para fazer 60 mil. Hoje a gente gasta apenas uma 350G com dois operadores para fazer a mesma madeira. Eu consegui ver a evolução de tudo. De machado até chegar no Félia, foi um caminho bacana. Muito satisfeito com tudo isso. Ser incansável é fazer o que você gosta. Quando você gosta, não existe dificuldade. Tudo é bom, é tranquilo. Com o maior prazer, eu continuo fazendo. Somos energia e intensidade para acompanhar o seu ritmo. Mais que máquinas, somos incansáveis.